Hoje nós precisamos escapar desse super gatão! Então bora começar esse jogo gente, porque eu nem... Ai, olha isso! Dá um melhão quando a gente começa a nossa partida e pega o checkpoint! Olha o tamanho desse balde de água dele! Pelo amor de Deus, eu até não tenho que entrar aqui e fazer uma piscininha! Eu adoro esses escapes do Super Gatão! E se você também gosta e tem um escape aí legal pra mim, deixa muito like e coloca nos comentários! Agora vamos passar esse parkour de aços! Uou, a gente precisa acertar o ursinho... Ai, o ursinho certo! Até errei as palavras gente! Hoje eu tô confuso nesse jogo! Vocês já viram? Ah, uma super pata! Peraí, eu tenho que escapar dela! Uou, ela me aceitou! Uou, essa não! Eu vim parar dentro da boca dele! E agora a gente precisa sair, né? Pelo amor de Deus, o que esse gato comeu? Comeu osso, perna de fango e mais osso! Gente, esses escapes que a gente entra na boca do bicho e precisa sair é um terror! Porque vocês já imaginam por onde a gente deve sair, né? Oh my God! Vamos lá! O que que tá acontecendo aqui? Ele comeu o biscoito! Hum, eu adoro cookies! Ups! Delícia, hein? Vamos agora! Ai, ai! Eu tô indo muito bem! Gente, a coisa já tá ficando líquida e amarela! Então eu acho que a gente deve estar perto da saída, né? É só uma suposição! Uhul! Vamos sair desse gatinho! Ai, eu falei! Olha aqui! Leca! Que isso, gente! Eu não quero ficar por aqui não, hein? Eu vou sair de uma vez por todas! Boa! Achei esse gato! Sapeco Leca! Olha isso! Ele escovou os dentes! Ah, muito bem, gatinho! Gatinho super higiênico! Agora... Olha lá! Ele tá comendo peixe! Ainda tá com a espinha do peixe na boca! Ai, ai, ai! Será que eu vou ter que passar pelo gatinho de novo? Hum, fazer parkour no papel higiênico! Esse sempre foi o meu sonho, mas pena que ele é fininho e não me aguenta na vida real! Olha! Oba! Tinha alguém tomando banho por aqui, ó! Patinho! Zupi! Fink, fink! Fink, fink! Eu já fico pulando e imaginando! Peraí! Eu não consigo descer por aqui, então! Acho que eu preciso entrar na tomada! Será que é isso? Uhul! Era isso mesmo! Olha como é a parede da nossa casa por dentro! Ups! Que legal é isso! Gente! Que demais! Amazing! Eu super amei esse negócio! Peraí! Agora vem o magosme... Ah, não! É o líquido da pira! Olha só! Pira dentro da parede! Quem fez isso, my god! Boa! Aí! Consegui! Passei na outra tomada! E agora eu tenho que sair! Check point, né? Só pra garantir que eu não vou cair! Vou subindo, subindo... Primeiro eu desci da mesa! Agora eu tenho que subir de novo! Uou! O gatão está lá em cima da cama! Todos os cômodos que a gente vai da casa, esse gatão aparece! Eu só espero que em nenhum momento ele me coma! Porque eu não quero desaparecer daqui! Eu gosto mesmo é de vencer as partidas! Hum... Olha isso! Parece que o gato estava jogando videogame! Que máximo, gente! Eu amei! Olha isso! Êêê! Iupi! Que demais! Boa passando, ele tomou refrigerante e de tanto que ele comeu, encheu de chumiga! Olha quantas chumiga tem por aqui! Aí, aí, aí! Se ela moide meu pezinho, vai doer! Deixa eu ver... Opa! Tá lá o gato! Ah, não é não! Eu achei que eu ia até no gato! Mas... Ah! Não! Parece que eu vou encontrar o rato! Esse gato preguiçoso não pega o rato! Olha ali! Achei o ratinho! Deixa eu ver... Achei outro ratinho! E olha quanto queijo eles pegaram e levaram pra cá! Ah! Você estava aqui, gatão! É isso! Você estava tentando pegar esse gatinho? Ai, ai, ai! Esse ratinho, né? Ai, ai, ai! Estou até confuso, gente! Muito gato e rato! Eca! Subi na vassoura! Ela está toda poeirada! O que é isso? Oh! E essa casa tem germes e bactérias! Eca, gente! Ui! Quase que ela me pegou! Não quero encostar nisso, não! Vou correr mais rápido que eu posso e vou passar pra lá! Isso! Muito bem! Passei! Agora tem uma pia cheia de louça! Ai, ai, ai! A pia cheia de louça é do papai! Vou chamar o papai! Papai, me lava a louça! Eu sou criança, né? Eu não posso lavar louça! Eu só posso comer! Parece que esse rato tem um rabo gigantesco! E o rabo dele dava um hit, mas eu consegui escapulir! Encontrei papai noel! Oi, papai noel! Eu quero um presente! Uma bicicleta, um patinete! Quero ganhar muito Robux aqui no Roblox! E quero ser rico! Agora vamos escapar dessa pia porque estava um pouco fedorento e sujo esmundo por aqui! O que é essa gosma roxa? Será que é suco? Alguém derramou suco por aqui? Deve ser coisa do bebê! O bebê é quem derrama tudo! Ai, ai, ai! Gente, aproveita e se inscreve e deixa muito like! Pra eu trazer todos os dias vídeos novos pra vocês! Tô passando! Agora os potinhos! Olha lá o gatão lá embaixo! Ele tá brincando com um monte de coisa! Deve ser ele que tá fazendo bagunça pela casa inteira! Uou! Pera aí! Ah, não! Na lata de lixo! Uou! Escapei! Consegui! Só que ainda não venci! Escapei da casa do gatão, mas ainda não venci! Tem um carro que derrite uma rua quebrada que deve ser coisa daquele gato! Porque ele é gigantesco! Então se você gostou que eu tô vencendo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações! Um! Olha isso, pessoal! Tem um gatinho preto tentando nos pegar! Pra escapar dele, a gente precisa completar algumas missões e pra isso precisamos de chaves! A primeira é a chave vermelha aqui, ó! É nessa portinha colorida aqui! Agora, cuidado! Que o gato tá vindo! Nós somos um ratinho! De Super Barren, eu virei um rato! Ah, que isso, gente! Que isso? Tem um rato gigante enorme aqui tentando me pegar! Essa não! Socorro! Fude desse rato! Oh my God! Nós precisamos fugir dele pra conseguir a próxima chave! Tá aqui! A chave laranja! Peraí, eu não peguei ela! Eu cheguei! Ufa, ainda bem que ele não veio! Peguei a chave laranja e bora pro próximo! A gente respawna no mesmo lugar! Mas é preciso ir agora com a próxima cor! Cadê a portinha laranja? Eu acho que tá aqui do ladinho do comedouro do gato! Vamos lá, gente! Será que nós vamos conseguir? Eu vou entrar! Eu entrei e ele não me pegou dessa vez! Poxa vida! Acho que eu tô indo muito bem! O que é que tem aqui? Um super parkour! Temos que fazer todos os desafios pra poder passar de fase! Ai, my God! Não pode cair aqui, senão recomeça! Eu tenho que ir lá onde o gato tá! Agora eu consegui a chave amarela! Onde é que tava a porta amarela? Peguei a chave, agora é só procurar! Gente, olha o tamanho daquele! Que isso, gente! Cadê o gato? Cadê achar a porta amarela? A porta amarela... Tá lá do outro lado da sala, my God! Quando o gato chega perto da gente, tudo começa a tremer! É um super desafio desafiador! Vamos lá, ele tá vindo! Olha o tamanho daquele gato! Ele tá vindo atrás de nós! Esse não, esse não! Eu tô indo mais rápido que eu posso! Vou ficar embaixo do móvel... Ó! Ó, ele treme a tela inteira! Oh, my God! Eu preciso abrir agora essa porta! Uma porta abre a outra e esse é um super desafio! Peraí! Parkour! Ai, 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 ai! Ufa, que eu consegui voltar! Ainda bem! Foi por pouco, pouquinho! Agora eu vou! Eu vou conseguir, deixa eu ver! Peraí, aqui tem um ponto de interrogação! O que era aquilo na parede? É mais uma passagem secreta? Não! É sim! É uma porta branca! Ah, acho que aí uma hora a gente vai ter que passar por aqui! Que legal! Que desafio! Esse jogo, então, é show para a próxima! Ainda bem que é o show pro mesmo vestido de rato! Ó, mamãe Lolo! E esse é muito engraçado isso! Eu preciso ir lá embaixo pra poder passar pro outro lado! Peraí! Ai, consegui! Ai, foi por pouco! Oh my God! Consegui! Ufa! Ai, agora eu tenho que ir lá do outro lado pegar a chave verde! Eu nem vi onde tava o portal da chave verde! Vamos lá, gente! Ai, ai, ai! Que desafio! Peraí! Agora vamos passar de novo onde é que tava a chave verde! Não era mais aqui no chão porque agora não tinha mais nenhum portal colorido! Vamos procurar! Me ajuda aí! Mas o gado tá aqui, ó! Só na espreita! E eu tô com medo de sair! Se ele me pega! Ai, 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 ai! Ele é giga enorme! Vou passando e tô procurando! Eu tenho que procurar o portal verde! Cadê? Deixa eu ver onde é que tá! Não tá aqui embaixo! Não tem mais nenhum portal aqui! Aqui tem uma portinha transparente! Será que é aqui? Peraí! Aqui tá tudo marrom! É... Complete o curso 1 para entrar! Então não era aqui! A chave verde não é aqui! Deixa eu ver onde é! Vamos procurar de novo! Agora... Aqui eu também não tô vendo! É lá em cima da prateleira! Acabei de ver! Lá perto dos livros e em cima do gato! Gente do céu, ó! O gatinho tá lá! Nós temos que subir essa escada! Dessa não! Eu vou por debaixo do móvel! Porque o gato tá aqui perto! Peraí! Ele sentiu o cheiro! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ai, não, 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 não! Vai tremer tudo agora, gente! Olha, esse gato treme a casa inteira! Ele tenta derrubar o móvel pra pegar a gente! Ai, ai, ai! Peraí! Eu tô conseguindo fugir dele! Boa! Eu consegui! Agora eu tenho que subir a escada e a tela no portal verde! Pra conseguir pegar a próxima cor! Oh my god! Se você tá gostando desse vídeo, deixa muito like aí pra nós! Vamos lá! Passando todos os desafios cheios de livro, computador... Esse computador tava meio sem tecla, né? Ai, o que aconteceu? Será, my god? Vamos passando aqui... Aí, beleza! Entrei! Boa! Aí, foi bem demais! E agora? Oh! É um labirinto e tem um gato branco que tenta me pegar! Essa não, gente! Peraí! E, ó... As passagens do gato vão mudando! Conforme o lugar que eu vou passando... Essa não! Ele veio, ele veio! Ele me pegou! Eu comecei de novo, ó! Aqui nesse amarelo onde eu tô, o gato podia passar! Agora, quando eu passei... A estratégia de caminho dele mudou e ele tá vindo de novo! A ação está chegando! Acho que eu achei o lugar, hein? Porque eu não tinha visto essa mensagem! Acho que eu tô no lugar certo! Cadê o gato? Não achei! Mas eu vou correr, vai! Não é aqui! Ai, my God! Ai, my God! Eu sou tão pequenininho! Não dá pra ver todo o caminho! E é tudo igual! Marrom! Não tem seta! Não tem nada pra ajudar! Aqui! Cheese! Eu gosto! É queijo! Queijo! Então deve ser um... Uma... Alguma coisa pra um gato! Um rato! Isso! Um rato! Rato! Eu gosto de cheese! Eu gosto de queijo! Porque agora eu sou um rato! Peraí! Deixa eu ver! Não é aqui! Ai, ai, ai! Eu preciso passar! Vamos, gente! Sebo nas canelas! É tudo igual aqui! Pelo amor de Deus! De um lado pro outro! De outro pro outro! Ai, será que eu passei? Peguei a chave azul! Boa! Consegui! Ai, passei! 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 Beleza! Passei, será? Acho que eu passei, hein? Peguei a chave azul! Agora é só passar! E eu consegui escapar do gatinho branco! Uou! Essa sim, hein? Fui bem demais! E agora? O que tem que fazer agora que eu passei o gatinho branco? Deixa eu ver... Ah, a chave azul! Eu tenho que encontrar o portal azul! Esqueci que eu tinha pego a chave azul! O gato tá aqui, mas eu vou pela parede! Quem sabe ele não consegue me pegar! Nesse portal aqui não era! Deve ser lance... Ei, peraí! Eu vou entrar aqui antes que o gato me pegue! Aqui eu tô protegido! Ele tá tentando... Ele tá batendo no buraco! Ai, ai, ai! Socorro! Ficou tudo tremilicando! Oh my god! Gatinho feio! Hã! Complete o curso 1 para entrar! Gente, eu já completei 500 mil cursos aqui! Eu quero entrar nesses coisas! Agora vamos... Peraí! O portal azul tá onde? Ah, tá lá em cima também! Poxa vida, hein! Vou ter que lá subir de novo na mesa! Ó, o gatinho tá vindo! Essa não! O gatinho tá vindo! Eu vou ter que disfarçar aqui e esperar ele sair, ó! Vamos ver onde ele vai! Isso! Agora acho que dá tempo, hein! Ai, ai, ai! O gato tá vindo! Rápido, gente, rápido! Essa não! Eu vou ficar aqui presinho enquanto o gato não consegue me pegar! Será que ele saiu? Ai, ele tá tremendo tudo aqui! Pelo amor de Deus, my god! Ufa! Eu vou tentar! Eu vou tentar porque eu acho que eu sou mais rápido que ele! Ai, eu vou debaixo da mesa... Ele chegou... Peraí, ele chegou... Ai, ele chegou de novo! Tá tremendo tudo! Pelo amor de Deus, gato! Deixa eu passar! Lá em cima tem o portal azul! Agora bora pro portal azul! Ai, gente, acho que eu tô conseguindo, hein! Cadê o portal azul? Tá lá do lado do outro livro? Era isso? Que lugar é esse, gente? Eu vou acabar toda a fase 1 do escape do gato preto aqui do Roblox! Tá lá do outro lado, ó! Cuidado pra eu não cair daqui! É só não eu cair e o gato me pegou!